Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos aqui ao canal. Eu sou o Valdão Ferreira e trouxe para vocês aqui hoje mais um projetinho simples, fácil de fazer. E aí pessoal, quem viu o vídeo antepenúltimo, viu essa cadeira aqui, aquela de roxinho com pinos, ela faz parte desse jogo aqui, vai ser um jogo com a cadeira só, que é um rapaz que trabalha na fazenda e pedimos fazer, para poder almoçar aqui lá. Mas não tem lugar de almoçar, ela almoçava sentado no chão, então que é a cadeira com a mesinha. E pessoal, a mesinha aqui ó. Eu fiz um cantinho aqui em 45 graus. E esse verniz aqui é o imbuia. Mesinha simplesinha. As perninhas aqui pessoal, muito facinho de fazer, baratinho. E se alguém interessar e quiser, se não der para compreender tudo no vídeo e quiser as medidas, pode pedir alguma dúvida, eu vou estar esclarecendo aí. Acompanhe o vídeo aí como é que foi feito, se gostou deixe seu like e se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. E aí pessoal, olha, mais um projetinho aí, vai ser uma meiazinha. E aí Vou cortar o outro pedaço aqui Agora eu já volto dando uma goribada nela E pessoal, passei aqui a perna manual Vou começar aqui fazendo as pernas E pessoal, passei aqui a perna manual E pessoal, passei aqui a perna manual E pessoal, passei aqui a perna Vai ser nesse sentido aqui E eu vou dar um grau Fazer um corte desse jeito aqui Vou usar o gabarito E pessoal, passei aqui a perna manual Vou fazer isso com os demais e depois eu volto Pessoal, quem não sabe como é fazer o gabarito Tem o vídeo, eu vou deixar aí na descrição Pessoal, posicione aqui Ferma aqui Fala, senta aqui pra ficar ajuste e encarrega E pessoal, essas tabuas aqui Já comprei, já comprei elas e mandei passar no desengrosso Só porque Não mais ficou guardada ali Aí eu vou estar passando uma lixinha nessas aí Tchau 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 E pessoal, são as pernas aqui Essa peça mais larga aqui Essa peça mais estreita Eu pus aqui, já risquei Vai ser duas Com chanfrado pra cá E duas com chanfrado pra cá Aí Todas eu já risquei pessoal Agora eu volto Já fiz o risco Vou fazer a furação aqui Vou furar o primeiro Pessoal, que eu vou marcar os demais Vou fazer um furo A cada 20 centímetros A montagem aqui Já fiz uns rebaixinhos aqui já E aí Vamos lá. Que pecado, essas peças aqui vai ser de bar do tampo, a saia da mesa. Já fiz uns por essa mãozinha aqui igual a outra. Vamos lá. 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 E aí vai um outro aqui Depois eu tenho que tirar a medida que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma leia bem no meio aqui. Essa barra aqui ficou um pouco fora do meio, porque eu fiquei todo no meio, ela estava enrolada. Então, eu vou colocar um pouco de água. Eu vou colocar um pouco de água. Eu vou colocar um pouco de água. Agora, eu vou colocar um pouco de água. Agora, eu vou colocar um pouco de água. Agora, eu vou colocar um pouco de água. Então, eu vou colocar um pouco de água. E aí, pessoal. Encaixou perfeitamente. Agora, eu vou parafusar ali. E depois eu volto e mostro como é que ficou. E aí, pessoal. Agora, eu vou dar uma lixada e poder dar uma acertada naquelas imperfeições. E aí, pessoal. Agora, eu vou passar a tupi aí para essa fresa aqui de 45 graus. Arraitando aатukan aqui de 45 graus. Agora, ela vai tirar as fresas. Arruitando a gare qualité. E aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.